Você já ouviu falar em liquidação de apartamento? Eu particularmente não conhecia. E realmente é uma super liquidação que eles estão fazendo quando você compara o produto com o preço que eles estão pedindo. Liquidação no mercado imobiliário. O condomínio Flávia Fernanda. Flávia Fernanda, aqui em Guarulhos, da Rua Salvagado Filho, uma região ótima. Tem escola por perto, supermercado, o Carrefour aqui do lado, tá? Tem tudo por perto, tem um apartamento, dois dormitórios, dois excelentes dormitórios, com uma cozinha muito boa, lavanderia e uma área de lazer bem grande. Agora, nós estamos falando de um produto de dois dormitórios, com uma sala que dá para você fazer dois ambientes, cozinha, área de serviço e um banheiro. Tudo isso para você com preço muito baixo. Vou falar para você que fica pagando aluguel, para você que fica procurando um espaço para morar com a sua família, acha que os apartamentos estão caros atualmente e não está dando para você investir num imóvel, realmente eles estão fazendo um preço muito baixo. Os apartamentos já estão prontos. Agora sim, o lazer que está em fase de acabamento, não é isso? Vai ter piscina, quiosque, tá? Vai ter sauna, playground, portaria fechada. Você tem churrasqueira, é um condomínio fechado com portaria 24 horas. Agora sim, o grande momento do preço. Grande momento, liquidação de imóvel, coisa inédita em São Paulo, tá? Dois dormitórios aqui em Guarulhos. Por apenas 23 mil reais, 23 mil à vista, pessoal, não tem nada igual. Qualquer unidade. Olha, até para o investidor, vale a pena você vir e comprar. Pensa só, 23 mil reais, você pede dinheiro para um amigo, pede dinheiro ali, pede ali, mas não deixe de investir, porque às vezes você está pagando aluguel e você não consegue comprar um imóvel. 23 mil reais com dois dormitórios, você tem que conhecer. Uma região ventilada, tranquila, aqui em Guarulhos, com infraestrutura próxima, para você que quer investir no seu imóvel, fugir do aluguel e, olha, aproveitar essa super liquidação. É o condomínio Flávia Fernanda direto, hein, gente? De segunda a segunda, das 8 às 19 horas. O plantão de vendas na Via Salgado Filho, 2100 e aqui o condomínio é no 4.180. Mas você vai primeiro no plantão, certo? O plantão de vendas vai tirar informações, o corretor vai te trazer até o local e vem a correia dela. Liquidação de apartamento. O telefone qual é? O telefone é 6464-0390 ou 6440-7426, todos os dias das 8 até as 18. Ah, e detalhe, com esse preço, olha, você já recebe escritura no ato, certo? No ato. Escritura definitiva, não perca tempo.